Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô aqui com o Hex Slasher com 756 de ataque, Exaustive Fuel e 0% de afinidade ali, né? Eu tô, galera, com o set do Garuga completo, eu tô com o Critical Eye mais 2, né? Que é um skill muito boa aí que aumenta ali a chance de eu dar ataques críticos. Mesmo assim, vocês viram que eu tô com 0% de afinidade. Eu tô com Earplugs, Speed Sharpening e Capture Guru aí pra me ajudar nessa quest, né, galera? Eu já vou explicar pra vocês por que que eu tô com o Critical Eye, só que eu tô com 0% ali de afinidade, galera. Vamos ali pegar a quest ali com a Guildmarn primeiro. Vocês veem que é uma arma muito boa, tem uma fiaçãozinha azul, né? E uma boa fiação verde também, logo depois. Bom, vamos lá, galera. Vamos falar aqui direto com a Guildmarn. Ah, ela fala ali que o Comandante tá olhando pra mim, né? Será que ele tá com fome ou alguma coisa? Que ele tá fazendo, tipo, umas piscadas com o olho? Só falta o Comandante também ter interessado aí na Guildmarn, galera. Bom, vamos completar as quests aí de low rank, né? Vamos caçar essa aqui, galera. Vamos caçar uma Nersula e um Gipseros aí, né? A gente completar essas quests de low rank pra poder embarcar aí no high rank de vez, né? Beleza? Vamos pegar aqui um buff qualquer. Enquanto eu vou explicando pra vocês, galera. As armas do Tigrex, elas têm afinidade negativa, né? Elas têm menos chance de dar ataque crítico, né? Então, como eu tô com um set que aumenta a minha chance de dar ataque crítico e uma arma que diminui a chance, galera, então um anulou o outro, né? E ficou com 0% de afinidade ali. Eu tenho apenas o meu ataque normal, né? Eu não tenho muita chance de dar ataque crítico, nem pouca chance, né? Opa, peraí. Sempre vamos falar aqui com o Vé de Alder, né? First Aid de Madmiles. Me dá dois itens de graça aí que podem ajudar a gente na quest aí, né, galera? A Damante Pio, ó. Ele me deu um item aí que dá defesa, mas provavelmente eu não vou necessitar aí, né? A armadura do Garuga é uma das melhores armaduras aí de low rank. E ela tem uma boa defesa aí. Eu acho que contra a Nersula aí... Eu não vou necessitar não, né, galera? Nersula e Gipseros são dois monstros aí que não... Não batem tão fraco, né? Tão forte, quero dizer. Não batem tão forte pelo menos no low rank, né? Mas o high rank já é um pouquinho preocupante já, né? Ele já tem umas habilidades novas aí, né? Bom, eu sei onde é que começa a Nersula. Então vamos direto ali, galera, no mapa, né? Estou aqui preparando uma Mighty Seed. Esse Sweet Axe, ele é muito bom, galera. Vocês viram que ele é bem grande, né? Fica enorme ali nas costas do Hunter. A Huntress. Opa, peraí. Na parede não dá, né? Beleza, vamos lá, galera. Opa, parece que está grande essa Nersula. Ou será que é o ângulo que a gente está aqui? Não, ela está bem grande mesmo. Peraí, deixa eu tacar uma Paintball. E me deixou falando. Ela só chegou, deu um olá e saiu fora. Ah, não vou tacar, não. Não é nem tão necessário assim, tacar Paintball. Já gastei duas aí à toa. Opa. Esse Chaxe me deixa com uma... Peraí, com a Heavy Guard ali, né, galera? Com uma defesa ali que não faz o personagem se mover. Peraí. Devagar aqui. Ela está focada no Joe ali, ó. É, está focada nele mesmo. Vamos aproveitar. Opa. É, errou. Beleza, derrubamos. Vamos lá, vamos tentar dar um dano aqui. Um, dois, três, quatro. Vamos explodir o Axe. A explosão azul, galera. A explosão de Exhaust, né? Deixa eu sair fora daqui. Eu não quero ficar dormindo aí por ela, não, né? Opa. Peraí. Vai transformar aí. Vamos preparar o Axe. Peraí. Já vamos nós de novo. Não, 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 não. Tem que girar o analógico aqui rapidinho, apertar o... Opa, peraí. Aí, ó. Agora ela ficou um pouquinho mais bruta, né? Ela está no modo Friends aí, né? Enquanto isso, ela não está me acertando tanto assim, né? Mas... Peraí. Mesmo assim, vamos tomar cuidado. Eu pensei que ela ia para baixo. Ela não foi. Esperando uma chance para montar no monstro, né, galera? É muito bom aí você aproveitar as chances, né? Nossa, esquivei bem na hora ali no finalzinho. Boa. Ah, eu não tenho fio para estourar esse... Não, beleza. Sem problemas. Vamos lá. Nossa, saí bem na hora. Beleza. Vou trollar ela, galera. Aproveitar que a gente está próximo de mudar de área. Sempre que a gente muda de área, a gente acorda na hora. Ela foi infeliz ali de conseguir me botar para dormir bem próximo ali da entrada de outro mapa. A gente tem que aproveitar e prestar atenção aí onde a gente está no mapa. Vamos lá. Eu acho que ela está ficando cansada já. É o efeito do Exaust Fuel, né, galera? O Exaust Fuel é o fio que deixa os monstros cansados, né? Está cansada mesmo. Está cansadona. Vamos ver se eu consigo estourar esse aqui. Nossa! Estourou na cara dela. Vamos ver se eu consigo bater aqui na cara dela. Não, a pata dela ficou no meio. Eu só consigo dar o golpe por baixo ali, né? E aí não passa pela pata dela. Nossa senhora! Ela está muito cansada. Só o pó já, coitada. Agora nós tapinhas. Não, vamos evitar que ela está cansada. Aí, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para cá. Vamos ver se ela segue a gente. Vocês sabem muito bem a estratégia que eu estou bolando aqui. Opa! Perfeito! Espera aí, espera aí. Ela demora muito para se recuperar disso. Está aí, olha. Foi montada. A estratégia é muito óbvia, né, galera? Tem que contar que como ela está com o Exaust... Eu acredito... Eu não sei se ela está no efeito do Exaust ainda. Mas se ela está no efeito do Exaust, fica um pouco mais fácil aí, né? Eu acredito que até quando a gente monta... Espera aí. Vamos descer lá. Opa! 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 Nossa! Eu desci e caí num lugar para subir. Vou descer de novo. Vamos lá. Opa! Opa! Haha! Demos um dano bom nela aí, né? Nossa, ela já está mancando já, galera. Pelo barulho, eu já reconheço que ela está mancando. Fica aqui atualizando a posição dela para ver para que lado que ela vai, né? Espera aí, vamos aproveitar para afiar. Usar aqui um First Shade Mad, né? Vamos só completar ali a nossa vida. E vamos lá finalizar a Nurse lá. Mas está dormindo já. Enduradinha ali, de boa. Chega um Hunter já, arrebentando já. Vamos estourar aqui já o fio. Nossa! Nós derrubamos já. Ainda na cara dela. É, o golpe por cima sempre pega na garra, né? Nossa! Morreu! Tá aí, galera. Caçamos a Nurse. Vocês viram que essa arma é muito forte. Exatamente por isso que as armas do Tigrex, elas são bem fortes, né? Porque elas vêm aí com um belo no ataque. Quer dizer, é por isso que elas têm afinidade negativa, né? Que elas dão menos chance, né? Elas já vêm com muito ataque, já são armas muito fortes. Então eles colocam aí a afinidade negativa, né? Para poder equilibrar um pouquinho a arma. Dei sorte aqui. O Gipserus já chegou já no modo Frenzy, já. Já vai ser caçado nesse mapa mesmo, galera. O Gipserus é o mais fraco aqui da Quest. Vamos ver se ele fica parado ali. Trolou. Pera aí. Vamos esperar uma chance. Vem para cá, Gipserus. Vem. Isso! Nossa Senhora! Tomou ali bem no pescoço, né? Pera aí. Tomar cuidado que o Monstros, quando eles estão no Frenzy aí, eles... Essa barrinha, ela corre mais rápido, né? Pera aí. Nossa Senhora. Vai ser bem difícil que um... Com a Nurse lá aqui no mesmo mapa, né? Vou bater aqui na cabeça para ver se a gente consegue quebrar essa lanterna dele aí, né? Pera aí. Aqui eu acerto um ataque mais alto. Beleza, acertei bem na cabeça. Agora não. Ah, ele me derrubou. Ah, lá vai ele, ó. Vamos bater aqui na cabeça. Consegui mais um. Ele conseguiu acertar um AWP ali, ó. Está carregando o vírus. Opa, gira, 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 gira. Deve girar o controle rapidinho, né? O analógico. Ah, não veio para frente. Nossa, eu não acertei nada. Aí, beleza. Estou esperando acertar alguns hits ali na cabeça, beleza. Aqui é um pouco mais fácil, ó. É, só que aí ele focou off-line. Estou falando, ó. Com essa Nerf lá aqui... Nossa Senhora. Escapei na sorte ali, porque eu não estava vendo é nada. Ah, superei o vírus, finalmente. Pera aí. Quando eu supero o vírus, eu ganho um pouco de afinidade. Como eu estou com 0%, eu acho que eu consigo dar alguns críticos com a arma do Tigrex agora, galera. Olha aí, ó. Dei ataque crítico. É uma arma muito forte. Ataque crítico, então, vai tirar muita vida. Nossa Senhora. Beleza, vamos lá. Vamos ver se eu consigo acertar a cabeça. Não, estava muito longe. Acertei um ataque crítico ali na cabeça. Pera, pera, pera. Sai fora. Pera aí. Não montamos, mas já vale bastante a pena, né, galera. Deixa eu explodir aqui a cabeça dele. Dei bastante dano de Exaust já. Aê, quebrou uma lanterna. Finalmente. Continuando a pressão aqui. Vamos aproveitar para dar uns tapos aqui. Vamos aproveitar para dar uns tapos aqui. Já que ele está querendo ficar nessa, vou levar uns tapos. Já apanhou muito esse Gipsys, galera. Muito mesmo. Acho que não falta muito aí para ele ser caçado ou não. Vamos lá. Vamos aqui no modo Axie. Oh, pode passar. Toma. Não montamos. Deixa eu usar a estratégia aqui para acertar a cabeça dele. Ah, beleza. Acertando tudo na cabeça. Agora é mais pelo dano. Ih, já está mancando já. Como eu falei, né, galera. É muito tranquilo aí o Gipsys. A Nersula deu um pouquinho mais de trabalho, mas também não foi muita coisa. Esse set aí do Garuga é muito bom. E ainda mais combinando aí com a arma do Tigrex. Aliás, o meu gatinho também está com o Hammer do Tigrex ali. Eu nem lembrava disso. Ali, ó. O Joe. Joe com o Hammer do Tigrex. Bom, ele está pronto para ser capturado, né? É claro. Vocês já viram ele mancando, mas eu também consigo ver ali no mapa, né? Porque eu estou com o Capturiguru. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou capturar esse Gipsys aí, né? Lembrando, galera, que o Gipsys, ele é um monstro de borracha, né? Então não vão tentar capturar ele aí com o Shock Trap, né? Não vai dar muito certo, não. A borracha não pega aí o Shock Trap, não, né? Beleza, ó lá. Chegou bem na hora que ele estava dormindo. Vou colocar uma Pitfall Trap aqui no pé dele. Está aí, ó. Dormindo aí com o olho vermelho. Vamos ficar próximo aqui e tacar duas Trunk Bombs aqui. Prontinho. Capturado aí com sucesso. Finalizamos aí a Nersla logo após o Gipsys. Sem muitas dificuldades, né, galera? Esse Sushach é muito bom. É uma arma nova aí no 4 Ultimate. Eu não lembro de ter essa arma no 3 Ultimate. Eu acredito que é novidade mesmo no 4 Ultimate. E eu acho muito bacana as armas do Tigrex. Elas têm um design muito bom. Bem grande mesmo, ó. Bem bruto, né? E bem bacana mesmo, galera. Lembrando que os monstros que são um pouco fracos aí contra os Exhausts, né? Que cansam bastante aí. É muita vantagem aí você ir com esses Sushachs de Exhausts. Principalmente pra você deixar o monstro cansado e colocar ele no Pitfall Trap, galera. O monstro, quando ele tá cansado, quando ele tá com Exhausts... É que ele fica cansadão ali parando pra descansar e tudo mais. Ele fica muito mais tempo numa Pitfall Trap, né? Então vale muito a pena vocês trazerem Pitfall Trap aí... Pros monstros, né? Que caem em Pitfall Trap. Com armas de Exhaust, né? De status Exhausts, né? Não é um elemento não, é um status. Tá, e quest bem tranquila, bem rápida, né? Até dei sorte também novamente aí que o Gipser mostrou ali no mapa bem na hora que a gente finalizou a Nursila. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caça. Se gostou, deixem aquele like aí, galera, pra dar uma força pro canal. E se inscrevam caso não queiram acompanhar essa série e outras de Monster Hunter, né? É isso, pessoal. Nos vemos aí na próxima caçada, né? Vamos aí liberar aí as quests da vila aí de low rank, né, galera? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Falou! Peraí, deixa eu trocar aqui o... Aí, fui! Tchau, 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 tchau.